E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje nós vamos fazer um duo vs squad Ao vivo Ao vivaço E o que acontece, mano, nós chegamos a uma conclusão de uma frase, quer dizer, o Juan deu essa frase pra gente Nós somos ruins, mas tem pior Nós somos ruins Fizemos duo vs squad, não pra falar que nós somos bons Mas é pra mostrar que tem pior Sim, mano, assiste essa partida e ficou insana, tá bom? Se gostar, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E aí Fica aí com o vídeo Beijo Do vs squad, o que eu tô fazendo na minha vida, mano? Deixa eu ver, pensa assim que a gente tem um problema E aí a gente piora esse problema, é isso que eu tô fazendo na minha vida Eu sei que vocês conseguem Meu Deus do céu, olha o chat, trolando Não tem ninguém aqui no meu radar O meu também não, volta pra cá, não tem ninguém, não tem item, sai do lugar aí Ah, fica assim, não tem aí, não tem aí, vai longe, fica longe Isso, a gente vai longe Isso aí, mano, a gente joga do vs squad separado Eu tô igual a Ziena do Rei Leão, Rosane Tô Rindo na cara do perigo Então você tá rindo na minha cara, do rindo na sua? Nós somos o Peligoro Caímos bem, vamos lutear bem pra morrer bem Ai meu Deus, que susto, cara Tem um cara aí? Não, minha roupa errou do nada aqui, cara Nossa, muito ruim o lute aqui Não, não é não, tá Ó, colete 3 aqui, amor Isso aí é chato Peguei, tem um 2 agora Tá, tô indo Dentro da casinha de cachorro aqui, ó Só seguir reto Ah, você põe na casinha de cachorro pra fazer o que, Rosane? Pra dar um petisco? Rosane, tem que ser esse puxadão de capa Que a gente não pode dar boi Tem que matar os caras o mais rápido possível, viu? Não dá puxadão de capa nem Eu acabei de acordar Então, aí que é melhor Você não controla o dedo Você caça tudo pra cima Assim que dá, já é Mais gel Bateu? Já, já bateu Nossa, Rosane, tá preparada? Nossa, a gente tá tão longe Que a gente vai ter uns 2 graal no meio do caminho Ih, tem, eu tenho Só preciso ser bom agora Vamos, tira o dedo Vamos embora Ó, vai fechar aqui Esse aqui é o meio da seixa E daí, ó Continua sendo do versículo, Rosane Estratégia isso aqui, se chama Pra mim, a gente é um bando de bunda Isso sim Pô, eu tenho um monte de repara colete Não, um monte não Dois só Opa, cuidado que tem mina aqui dentro É na porta Só pra, né O coração dar uma acelerada Pro cordão seu coração Ó, como a gente tá duro, a squad, né A gente tem que ir Não pode andar tanto pelo caminho aberto Que tem dois gel só Eu tenho três gel Achei um cara, amor Ah, eu tô vendo um também Eu vejo um que eu? Aham De branco Vai? Vai Vem o capa Deitei ele Vou finalizar 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 Ele tava vindo da esquerda Tava vindo daí Eu vou dar uma olhada O amigo dele pode estar pra frente Ou pra trás É Vamos pra trás Parece que ele não tá, não Então ele era Rosane Putinho Pode ser que sim Ah, o amigo dele na frente Pra gente ficar mais Ih, meu Deus do gás Vamos tirar o ledo? Não, não Ah, meu Deus do céu Ih, tem dois lá, né Hã? Tem dois lá Dois? Dois Ih, pode ter três Um em cima do morro E um atrás da casa Do, do, do Tá na cara aí, mano E agora eu vou pra ir? Onde tá o do morro? Eu tô descendo Tira um aqui Amor, eu tenho três Ih, tá na espadinha inteira Tem que jogar aí? Aham Na pedra, não? Não, ainda não Tem um na pedra E um na antena Opa, tem uns caras com gel lá, amor Tem dois na, na, na pedra Você viu o gel? Oi? O gel? Ah, o gel é o outro cara Que eu tava te dando Cuidado, não cai, Rosane Ah, eu tô sem querer Ele virou em mim E agora? Olha os três me atirando, né Eu não Mas por que você não vai ali por dentro? Porque eu não fui, né Eu desisti de ir Que vai dar merda Gel, 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 gel Não tem mais Você tem pistola de cura, né? Você tem também ou não? Ai Não Eu não tenho mais gel E daí? Também vou me curar Os caras querem cobrar nós, Rosane Deitei um e agora vai de base Ah, quase foi de base Quase foi de base, mano Quase foi, Rosane O cara chegou Vambora, vambora, vambora Pera aqui, pera aqui, pera aqui Eu não tenho mais bala Pegou a gel? Peguei Aqui não tava luteado não a nossa casa Vai por dentro das casas aqui Porque o bagulho ia ficar doido, hein Tem carro aqui? Eu lembro que eu tinha visto um azul Não sei na onde Acho que foi aceitoso Não, era aqui perto Cê tá de bica, né? Tinha uma mina no meio do nada Aqui do bagulho Uma panelinha ali Cê vai deixar moscando? Não, tá muito bom A gente vai precisar de um carro Não, dá só subir aqui Só subir aqui O gajo já tá andando Tá não Já tá andando Meu Deus, seu rosto Tudo bem que tem a Loki, né? Precisava de cogumelo Nossa, o... Tô chegando no gás O treco lá quebrou todo o meu colete Não, vamos pra... Tá, volta, 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 volta Ai, meu Deus, tô contigo Claro que tá tomando tiro, né, Rosane? Umas quadras de três? A gente mata, cara, hein Qual é a carro? A gente cai no branquinho ali, nosso amarelinho? Não, vamos daqui pra frente Você podia responder minha pergunta do jeito que eu fiz, né? Ah, meu Deus, esse caiu na frente Volta, 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 volta Arma, pelo amor de Deus Ah, isso aqui não Um já foi de base aqui Eu acho que ele não luteou aqui Arma aí Ai, ai, eles tão vindo Vem aqui que eu te dou Vem aqui que eu te dou Pega aqui, pega aqui Nossa, um, eu dei um Ah, eu tô de ar, né? Cadê ele? Cadê ele? Tá ali, no trailer da brocha Cadê ele? Olha, eles tinham bem perto daqui Continuando, continuando, continuando Vai no último trailer da W Se tem alguma coisa Ah, ele saiu correndo, ele saiu correndo Ele fugiu? Fugiu, 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 fugiu Mas ele é um covarde? Ah, eu não vou pegar essa Tranquilidade de arma não Prefiro dar soco na cara do maluco Do que essa romp Eita, W Aqui, eu peguei uma arma melhor Que a IP40 Qual? Um facão Ai, meu Deus Tá pronto o meu rango Timor, não entra no drone não Não entra no drone não Tá ligado, tá ligado Opa, e você? Não, não, não Eles tão na guarita Nossa, mas eu vou dar muito capa ali Espera eu sair da água Aham Sai Eles tavam tirando lá pro outro Pro outro da guarita lá, ó Eu tô vendo Outra guarita, trita Mas nessa guarita aqui tem também Eu sei, Rosane Se a gente esperar eles aqui Por causa da teia Não, aqui, esperar o que? Eu vou dar um capão na cabeça dele aqui, ó Vai abrir o topo Ah, merda Agora eles vão ver a gente Ah, você é merda, hein Agora me veia Agora não vem mais Ah, agora eu tô Ô, Rosane Mas se esconde, mulher Caramba, você também Com essa cabeçona De caixar d'água aí Tá, agora eu me cura aqui Mas você não sabe Fica de boa Você tem que colocar sempre Essa caixa d'água enorme Aí pra tomar os capas Eu acho que eu tô vendo O cara ali no... No S Ah, não, barrigo Onde que é? Cadê? Eu tô vendo também não Esse aqui é no trem Mas onde que eu não sei não Eu não tenho mira Eu também não Ah, eu tenho Na verdade eu tenho Não, eu tô vendo Tá na ponta direita do trem Errou, a gente tem que sair daqui Não tem não Fica de boa Se a gente ia limpar a pedra Não Pega o catas maluco daqui Ai, 148 Ele abaixou, mano Você não vai matar o cara d'água aí? Vou, vou matar Ele tá sozinho Se a gente tivesse ficado quietinho aqui Esse menino, esse menino aqui Levanta a cabeça, moça Você tá achando igual ele ainda? Não Peguei ele, peguei ele Peguei ele Deitou? Não, matei Matei matado Então vai lá Ajaginado Agora eu subo aqui E matou outro do outro lado Os outros correram Aqueles que estavam achando nós Não, ali, ali, ali Lá na outra guarita Ele tem um Finalizado Fui de branca ali Deu Ele vai ter que correr Ai, tá tomando tiro do outro lado, ó Que isso? Vou morrer Nossa, o cara ganhou muito dano De muito longe Ele deve ter pegado seu negócio Cadê ele? Você fugiu? Eu sei lá Nem sei de onde é o cara Pô, meu Deus do céu Deixa eu ver isso Ah, meu Deus Nem acerta lá É o da árvore? Não, o cara só correu, não é? Não, agora já foi embora Já saiu o vazar Você quer bala de SMG? Eu tava tomando tira Quê? Quê? Você que é bala de SMG? Não Vem comigo, vem comigo, vem comigo Eu tenho a mira 2 pra você A mira 2 tá no loot Pega no loot Pega no loot Nossa, você só tá me atrasando mesmo, né? Você tá se atrasando sozinha, né? Não tô não Te dei minha gel Fiquei ali exposta Olha isso Largou a pistola de cura aqui Tô tentando ver aqui Saiu um maluco correndo por aqui Se ele seguiu o gás Ah, olha onde tem um cara nadando, mano Matei, acho que foi ele Ó, achei gel aqui Vamos cair aí Matei, matei matado Matei o LODGS, Rosane Ah Ah Rx aqui, mano Ai Eita, amor Onde é? Onde é? Da casinha? Ai, vou morrer Fala de onde é Aqui na minha frente, neném O que eu tô vendo ele? Lá em cima Caiu no chão Caiu no chão, chão Tô abrindo aqui E vou atirar nele Deitei ele, deitei ele Sai, 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 sai Rapid, rapid, rapid Eu só tenho um kit Eu tenho dois Eu tenho pistola de cura Eu tenho pistola de cura Aqui um kitzinho aqui Vambora, vambora Nossa, amor Eu tenho muita trocação aqui Eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo O meu morreu Tá Eu tenho pistola de cura também 14 vírus Ó Deita um A esquerda tem outro Matei um Matei um Tem aqui Outro Foi de base Meu Deus Não tem mais base de sub Aqui tem Aqui tem Embaixo Embaixo É só os dois É só os dois Do último Fiquei cego Tá sem vida Mata Eu tô cego Matei Tá, tem outro vindo aqui Tá em cima Tá em cima Irmão, uma coisa que eu tenho É granada, irmão E agora que você tacou Granada aqui, parceiro É melhor você pular Pula Três por aí Três por aí, parceiro Morreu, morreu Chama no boia Ludo versus squad Chama no boia Chama no boia Pra ninguém falar aqui, ó Partida ranqueada Purgatório E squad Ó aqui embaixo Aqui, ó Do lado purgatório Bom, galerinha O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito ainda E é nóis Valeu, tchau Um beijo